Agora falar de futsal também aqui no Balanço Geral, mudando de assunto, voltando aqui para Santa Catarina. Está aqui o novo presidente da Federação Catarinense de Futsal, o Nelsinho, e também o vice-presidente eleito que é aqui de Blumenau, inclusive o André Luiz Dal Piaz. Sejam bem-vindos, obrigado pela visita, Nelsinho, que é de Uruçanga Sul, mas agora está com residência fixa em Florianópolis, Nelsinho. Parabéns pela eleição que foi sexta-feira. Boa tarde. Boa tarde, obrigado, Nelsinho. Uruçanga, passei a minha vida toda em Florianópolis, na sequência fui a São Bento, onde exige 20 anos, e agora vamos tentar desempenhar esse encargo junto com o André, tornar o futsal de Santa Catarina um pouco mais profissionalizado do que se encontra agora. E futsal é um esporte que as pessoas gostam muito de assistir, de acompanhar, né, nós temos aqui o nosso Blumenau Futsal, por exemplo, né, aqui em Blumenau. O Joinville, né, agora, que está muito forte, o André, que está aqui com a gente, o vice-presidente eleito. Boa tarde, André, bem-vindo. Boa tarde, Rodrigo. Muito feliz. E, assim, a diferença é que nós temos agora você, por exemplo, como vice-presidente, é a primeira vez que Blumenau tem alguém também na federação, alguém da região ali junto com o Nelsinho, que é da capital? Isso mesmo, isso mesmo. É a primeira vez que tem um vice-presidente que não é da capital. Muito bom. Fala um pouquinho do teu trabalho também, Nelsinho, né, antes de falar ainda além das ações de vocês agora, da nova diretoria no futsal catarinense, porque você é conhecido já do esporte, da modalidade aí em Santa Catarina, né? Estamos militando 43 anos há uma vida já, né, começamos em 81 como atleta, aí já em 87 passamos a técnico, e desde então a gente trabalhou em inúmeras equipes do estado, algumas seleções catarinenses, tanto na categoria sub-17 quanto na categoria principal, e ultimamente a gente tentou se programar para tentar dar o retorno para o futsal de tudo aquilo que ele me deu durante a minha vida, e montamos a nossa chapa em busca de tentar profissionalizar, tentar melhorar, tentar tirar da pessoa do presidente o dono da aceleração, essa é a nossa ideia. O que dá para fazer de diferente? O que vocês pretendem fazer para fomentar o futsal catarinense, aparecerem novos jogadores aí também, ajudarem os clubes de Santa Catarina? A ideia desde a montagem da chapa é a descentralização. De centralizar, temos o pessoal do Oeste, temos o pessoal do Meio Oeste, do Sul, do Norte e da região Leste, que é onde fica a federação. Então, descentralizando, a ideia é aproximar a federação dos clubes e das ligas, que o André pode falar um pouquinho melhor sobre isso. Exatamente. Fomentar as ligas, fortalecer, é onde nasce o futsal na cidade, e o nosso departamento de arbitragem também, reestruturar e dar mais qualidade à arbitragem catarinense. Você que atua nessa área da arbitragem. Exatamente. É uma conhecedora da área. Tem aqui em Dayal, por exemplo, o futsal, fortíssimo, vai começar semana que vem o torneio de verão. Então, é um ponto positivo. Tem uma nova diretoria, a Federação Catarinense de Futsal, os comandantes aqui ao vivo, no estúdio do Balanço Geral, já neste 2 de janeiro. Quero agradecer ao Nelsinho pela visita, conseguiu o espaço na agenda para estar com a gente. Parabéns mais uma vez e conte sempre com o esporte aqui do BG para a divulgação do futsal. Tá bom, Nelsinho? Tá jóia. Obrigado. Obrigado. Dá o piaço. Muito obrigado pela oportunidade. Um forte abraço e parabéns. Obrigado. Tá bom?